Os novinhos estão de parabéns, os novinhos estão de parabéns Não é fácil, João, comandar a casa legislativa Em 60 anos de município, essa foi a primeira vez Que a casa do povo foi presidida por um presidente de oposição ao governo A primeira vez, a primeira vez em que o presidente não teve a maioria dos vereadores Luciano Construtor, podemos construir Luciano Construtor, podemos sim Vamos trabalhar, há muita coisa pra ver Rejeição tá chegando em 2020 Luciano Construtor A gente conseguiu os recursos necessários A gente na verdade, então, hoje está finalizando É pra finalizar esse mês e já entrar em operação a questão do cercamento eletrônico Desculpe que te amo demais De uma maneira geral, ela tá indo muito bem A nossa farmácia aqui, que nós reformamos toda ela também A farmácia tem hoje tido praticamente 1 a 2% de falta de medicamento Quando nós trabalhávamos no início, quando nós iniciamos, aí com faltas de 20 a 30% Como o céu é bonzinho A farmácia tem hoje, que nós fizemos Recebemos na noite de hoje um calhamaço de projetos a serem votados em regime de urgência. Espero que não seja como foi o parcelamento para aquisição das lâmpadas de LED que até hoje não aconteceram. É sério isso? É sério isso? Well, well. Eu tenho certeza que estou usando essa tribuna para falar para homens e mulheres de bem. Que querem o melhor para a sua cidade. Que querem o melhor para a sua família. Que querem o melhor para o seu futuro. E aí eu não tenho dúvida. Se estivermos juntos, se estivermos com o pensamento focado no bem-estar comum, ninguém segura o pequeno gigante do vale. Apaixonou? Eu apaixonei. E você apaixonou? Eu apaixonei também. Eu também, eu também, eu também, eu também. Mas também nós temos que fazer uma autocrítica dentro dessas colocações que assolam os legislativos. Nós aqui, e eu faço uma meia-culpa, nós ao longo deste ano homenageamos homens e mulheres e entidades das mais variadas. Importante sim, mas nós também. E aí entra a minha meia-culpa, porque nós esquecemos também de discutir cidade. Tanto é que a gente se elegeu cinco vereadores do PMDB e eu até tinha o direito, pela idade, de exigir de ser presidente. Mas eu pensei em abrir mão para a juventude, porque a gente precisa da juventude. Mas dizer e escrevi isso, a responsabilidade do João Paulo é muito grande. Ele foi eleito por maioria absoluta da Câmara, né? Por unanimidade, então, ele tem o aval dos onze vereadores, porque ele também votou nele. João Paulo, ideologicamente a gente tem diferenças. A visão de mundo faz um liberal, mas um liberal clássico. Não aquele liberal em algumas coisas e conservador em outras, não. É liberal clássico, eu respeito isso. E eu defendo uma outra sociedade, né? Defendo uma sociedade socialista. Puxa, você é um cara tão legal. Em nome da transparência, retire aquela porta codificada que foi colocada lá em cima, que dividiu o setor administrativo, que dificultou o acesso dos vereadores, o acesso da comunidade, não só para o setor administrativo, mas também a presidência. Então... Tá... Dizendo pra você que está nos acompanhando aqui essa noite. Será que você já fez tudo o que poderia fazer pelo seu semelhante? Será que nós não podemos fazer um pouquinho mais? Eu disse isso na... Sempre, vamos dizer assim, nunca puxar pra baixo a questão do hospital. A gente sempre tem que valorizar. Ele tá ali, é uma casa nossa que tá ali, é um hospital do município, é um hospital do Valoróis, e ele tá ali pra atender o nosso cidadão da melhor forma. E tem certeza que ele vai fazer isso. Luciano Arce! É muito atento a isso, tá acompanhando, para e passo, cada situação que acontece, pra gente, no menor tempo possível, tá aí 100%. Hoje, eu diria que nós estamos a 95% do que a gente gostaria. Obrigado pela sua lealdade, bom pai, ou devo dizer, cheeeef. Então, vamos saudar isso. Eu acho que a gente tem que parar um pouquinho também, de reclamar das coisas, e começar a valorizar as coisas que vem a... Vem com um lado positivo, tentar puxar um ânimo positivo nas pessoas. Nós precisamos, sim, ser parceiros, nós precisamos trazer soluções. E as soluções que vem vindo, se elas não são excelentes, mas se elas são boas, elas já são importantes. E as soluções que vem vindo, se elas são boas, ou não são melhores. Vem com um lado positivo, se elas são boas, ou não são mais fechadas. a gente pensar em uma coisa que eu gosto de frisar sempre, a licitação não é uma garantia absoluta de que nós vamos ter uma empresa que atenda tudo o que a gente espera. Ela é um processo com longo prazo, isso é importante. E lá vamos nós? E lá vamos nós? Oh, ué! E lá vamos nós? E lá vamos nós? Lá vamos nós?